E aí, eu sou o Fire e no vídeo de hoje eu trouxe uma comp com o Roche para quebra de plano, dano em área e chamas Temari, grande guerra ninja para limpeza de status positivos e dano em área Dançarina com imunidade, veneno através do rei do inferno, limpeza de status positivo e suporte com os clones E Kabuto Cobra para suporte com o clone e reviver os ninjas caídos e veneno Então, bora lá E como a comp funciona? No movimento tanto da dançarina quanto da Temari, o combo será ativo Causando assim, dois acúmulos de veneno com o rei do inferno e com o Kabuto Cobra e chamas através do Roche No segundo turno podemos utilizar o Roche e se o inimigo chegar a matar mais de um clone, podemos utilizar a Temari também Eu vou mostrar na prática como a comp funciona, então, deixa rolar E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul More than my first Destined to find one another Like life in a thunder Can't have one without the other It was raining in our stars Or we can't be torn apart We are enemies, together Boards and fire, together We are enemies, together, together Se inscreva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.